Oi gente, tudo bem? Bom, sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e hoje a gente vai ter aqui uma live na quarentena, sim, por que não? Eu aproveitei pra reunir o pessoal, né? Tá aqui no Mulher Mais de 40 e convidei uma pessoa pra vir participar aqui pra gente perguntar tudo o que a gente quer sobre pele madura. A gente vai ter dicas e vai ter sugestões e orientações principalmente de uma profissional que é a doutora Cris. Essa live tá aberta pra dúvidas, pra perguntar, pra você quiser saber sobre esse assunto que a gente vai falar, que é sobre pele madura. A doutora Cris, ela vai dizer assim, quem ela é e o que que ela vai poder ajudar. Doutora Cris, estou te aguardando aqui, vamos? Ai, gostou da minha make? Ai gente, fiz especialmente pra vocês hoje. Fiz um trabalho aqui. Olá, deixa eu botar o óculos, senão eu não vejo a doutora Cris. Olá, tudo bem? Quero saber como é que tá o som. Tá ótimo, aqui tá ótimo. Perfeito, também tô te ouvindo. Que ótimo, gente. Então, queria apresentar pra vocês a doutora Cris. A doutora Cris Tavares vai se apresentar, mas olha, como tá entrando algumas pessoas e tal, e a gente vou falar novamente, tá? Eu me chamo Silvia Gonçalves, sou do blog Mulher Mais de 40. Aqui a gente fala sobre moda e beleza da mulher com pele madura. Então, mulheres com mais de 40. 40 em diante. 40, 50, 60, 70, que não tem porta fechada não, tá? E se for de 20, também é muito bem-vinda, porque a gente dá o pulo do gato, da pele madura, mas a gente também dá uma ajuda pra galerinha que tá começando, entendeu? Então, o que a gente vai conversar aqui vai ser algo que é pra galera do pele madura, mas as meninas que têm com menos idade pode também ficar atenta, ficar alerta e pensar assim... Hum, eu também preciso cuidar da minha pele. Você que tá assistindo, que tem aquela garotinha, que tem a filha, a amiga da sua filha e a sua prima e manda essa live que a gente vai papear aqui, vai ter as perguntinhas, vai ter muito conteúdo legal e vocês vão poder tirar dúvidas também, tá legal? Então, doutora Cris, queria que a senhora se apresentasse e contasse aqui o que a gente vai poder conversar, qual a sua especialidade e como é que a gente vai fazer. Vamos lá, gente. Boa noite, meu nome é Cris Tavares. De primeira formação, eu sou dermatologista e depois fiz nutrologia. Eu acredito sinceramente que não é só pele, só cabelo, só unha. Tudo que a gente come, que a gente suplementa, os cuidados, com cremes, o que você faz, ele vai influenciar. Então, não é só passar creme, é dietético. Então, eu unir as duas coisas. O que você passa por fora, a parte externa e o que você coloca por dentro, entendeu? Eu já trabalho, eu tenho 40 e poucos, eu tenho 52 anos de idade e eu tô aqui pra contribuir no que puder pra vocês, tá, meninas? Quando eu falei no início que a gente tá vivendo um momento, assim, super atípico, eu tô fazendo essa live justamente num período de quarentena, as pessoas ficam falando, ah, porque tá todo mundo bombando com live. Claro, tá todo mundo bombando com live porque a gente sabe que tá todo mundo em casa e a gente, às vezes, fica, assim, sobrecarregado de muita informação, né? Muita informação, aquilo bombando, bombando, bombando. Então, às vezes, a gente precisa, assim, pensar em formas de poder sanar dúvidas, ajudar e também, né, desviar um pouco o foco. Mas a gente não pode desviar tanto o foco porque a gente vive num momento que eu nunca vivi, espero nunca mais viver. Minha mãe nunca viveu isso, meu pai nunca viveu isso. Então, assim, é um momento muito, muito, muito delicado. E eu, desde o início, quando tudo começou, eu falei várias vezes nos stories e também aqui, nas algumas postagens que eu fiz, que eu não ia trazer para o conteúdo do Mulher Mais de 40 informações que fosse pra lavar as mãos, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque eu não sou da área da saúde, eu não sou médica. E o que eu tenho de informações são as informações onde todos poderiam buscar em conteúdos de sites oficiais, de profissionais da saúde. Então, eu tratei esse assunto de forma pontual, trazendo um item ou outro do tipo, não deixar os idosos saírem, né? Aquela coisa de falar para eles que se eles saírem, vai ter algum carrinho passando para fazer sabão, né? Porque eu tenho um pai e uma mãe em casa e o meu pai está arrumando ideia de querer bater perninha. Mas a gente, né? Eu tentei fazer a coisa, sim, um pouco mais suave, porque eu sei que as notícias não são nada suaves. Então, não é uma questão de ignorar, não é uma questão de ser insensível, não é isso. É muito pelo contrário, é ter todo um cuidado para não passar uma informação que não é real. Então, eu quero aproveitar a sua presença nesse momento com as pessoas que estão aqui agora para que a gente possa trocar brevemente, porque está todo mundo já com essas informações, né? O que a senhora orienta para a gente nesse momento? É, o que eu oriento é o seguinte, às vezes a pessoa fica muito focada só de não deixar a pessoa sair de casa, usar máscara, usar luva. Isso todo mundo sabe até mais do que eu. Mas eu acredito que a gente vai passar essa fase do Covid, do coronavírus, é um conjunto de ações que a gente tem que conscientizar e propagar conhecimento. A grande vantagem da live é que você consegue propagar conhecimento de maneira democrática. Pessoas que são mais simples, pessoas de melhor conhecimento, todo mundo tem acesso. Então, assim, eu fiz numa live anterior, que eu entendo o cuidado, todo mundo sabe que tem que lavar a mão, usar álcool, gel, isso tudo. Eu não vou entrar nesses detalhes como a Silvia falou. Eu acho assim, quem tiver um papel, uma caneta, quiser anotar, eu acho que é sempre interessante. Então, assim, os cuidados gerais. Todo mundo sabe de lavar a mão, tudo direitinho. Mas eu entendo que o cuidado do Covid vem com a questão de cuidados gerais, que são alimentação, é uma alimentação que aumente a sua imunidade. Porque hoje, com a questão de você receber comida em casa, muita gente não está podendo ir para o supermercado, não está querendo ir. As pessoas estão comendo comida de baixa qualidade. Muita fritura, muita gordura, muita farinha branca, isso tudo baixa a imunidade. Então, como eu acredito que o tratamento é global, não é só lavar a mão, usar álcool, gel, usar máscara. É você alimentar de maneira correta, você suplementar de maneira correta, orientada por uma nutricionista, ou um farmacêutico, ou um nutrólogo, no caso, eu sou nutróloga, para você aumentar a sua imunidade de maneira natural. Tem os cuidados gerais de cuidado. Use exercícios físicos, que hoje em dia você pode baixar, gente. Tem exercícios físicos voltados para o que você pode. Ah, é um funcional, é um hit, é uma dança. Que seja lúdico. Eu entendo muito que não é só o álcool gel, não é só o suplemento, o alimento. A saúde mental das pessoas está muito alterada nisso. Eu recebo contato de pessoas deprimidas, abusando de álcool, abusando de fumo, porque a gente está confinado. Eu não, porque eu faço emergência. Como eu faço emergência, eu saio de casa. Mas quem saia sete dias na semana, sai uma vez na semana, eu estou surtando também. Se você acredita em algo, em Deus, em alto superior, uma meditação, gente, a gente tem que ter equilíbrio. Então, eu acredito assim, cuidar do Covid não é só lavar a mão. É você dar um suporte, porque o Covid é um vírus novo. Não existe vacinação para o Covid. O mundo todo deve liberar uma vacina daqui a um ano, a um ano e meio. Enquanto isso, a gente só consegue com o aumento de imunidade. Sendo que um cuidado, as pessoas estão usando álcool gel e estão indo para cozinhar. Tem um amigo meu, que é cirurgião plástico, que trabalha no Sousa Guiá. As pessoas estão chegando queimadas por excesso de cuidado. O álcool gel, gente, é para a rua, é água e sabão. Não é para usar em casa, álcool gel, álcool 70, nada disso. Saiu, foi um banheiro que é sujo, não teve contato, você usa o seu álcool gel. E aí, em cima, pegando esse gancho do que você está falando, eu recebi uma pergunta de uma leitora que é a Bete, a Bete Biju, e está sempre aqui comigo, aqui do Mulher Mais de 40. E ela fez uma pergunta que eu achei super importante. Ela perguntou o seguinte, quais os alimentos e chás indicados para controlar a ansiedade? E a gente está vivendo aí num momento de total ansiedade, né? Está ótimo. Antes, um pouquinho de a gente falar de questão de chás e de alimentos, uma das coisas que a gente também usa, que eu falei anteriormente, de álcool, fumo, muita fritura, carbo simples, que é farinha branca, tudo que a gente gosta, mas não pode, né? Que é pizza, sorvete, farinha, né, Silvinha? Eu mandei uma mensagem para alguém, não sei para quem, mas não sei para quem foi, né, Sil? Então, isso, gente... Ó, vou contar, deixa eu contar. Eu hoje botei uma enquetezinha, né, que a gente tem, que você fica falando o que você gosta mais, o que você não gosta mais. Aí tinha assim, isso ou aquilo. Aí eu falei, caramba, isso ou aquilo? Ai, eu tenho coisa que nem um nem outro, né? Aí eu fui lá, né, pá, 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 marquei, marquei, mandei, mandei. Quando eu olhei, quando eu olhei no privado, tá ela, ai, 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 tem muito carboidrato. Eu falei, ai, meu Deus. Viu? E agora? Mas pode deixar, eu não vou comer essas coisas na quarentena. Porque não é uma mosquinha, não é uma mosquinha. Então, assim, antes de a gente entrar nos alimentos, nos chás, seria isso. Tentar evitar a gordura, a farinha branca, o açúcar, entendeu? Ter com mais moderação. Outra coisa que é muito estimulante, eu tava até falando com a Silvia hoje, as pessoas estão abusando do café, do café, do mate e tudo preto. Né, Silvia? Acho que foi o dia nacional da bronca. Não, outra... Aí, ó, gente, anotem essa. Isso que eu não sabia. A doutora Cris tava me falando o seguinte. Hoje de manhã, eu tava muito bem obrigada, de repente, eu fiquei menstruada. E uma cólica, pra mim, é porque eu tenho endometriose. Então, as minhas cólicas sempre foram, assim, umas coisas loucas. Aí, eu peguei o buscofem pra tomar. Quando eu peguei o buscofem, eu lembrei dessa substância que o pessoal tá falando, que é o bu... 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 Aí, eu olhei e falei, cara, não posso tomar esse negócio, né? Eu vou... O que que eu posso tomar? O que que eu posso tomar? Como a gente tava conversando pra alinhar algumas coisas pra hoje, eu fui perguntar a ela o que que eu poderia tomar. Aí, ela falou, não, você pode tomar o... Com uma base de novalgina e tal. É... Buscou pampa, papapá, eu tinha novalgina. Aí, no final, assim, eu já tava terminando de tomar novalgina pra... Pra partir, né? Aí, ela botou a mensagem que eu quase caí dura. Evite tomar chás escuros e café. Eu tinha acabado de tomar a caneca desse tamanho de café. E foi logo após eu ter tomado café, que eu comecei a sentir o pico da cólica. E aí, ela me conta um negócio desse. Eu não sabia. Sempre tomei canecões. Todo mundo aqui que acompanha os meus stories tá sempre vendo eu de café. Café, café. Eu sou apaixonada por café. E aí, ela me contou essa. Hoje, eu tô aqui, ó. Jejum de café. Porque eu tô com café de... Então, a gente tentar não ter tanto estímulo. Que seria o café preto, mate, né? Às vezes a pessoa esquece, mas toma mate. Ele é escuro também. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Tem gente... Mate não tem meio termo. Ou amodei. Então, assim, vamos falar de chás, então. O ideal seria chá de pomila. A gente tinha erva cidreira. Aquilo que a vovó tomava, gente. Uma coisa simples, barata, que você consegue. Então, você tem de alfazema, valeriana, paciflora, cidreira ou melissa, flor de maracujá. Pra ser mais prático, todo chá claro, claro, que é quase incolor, amarelo clarinho, ele normalmente não contém cafeína. A cafeína é interessante, estimulante. É. Só que quem tem ansiedade, quem está em confinamento, tem que evitar ao máximo a cafeína. Tentar, assim, dosar. Ah, eu não vivo sem meu café. Toma seu café. É que eu falei, Silvia, bebe agora bastante água. Entendeu assim? Porque tem gente que diz, Cris, eu não posso passar sem o café, que eu passei a chaqueca. Tem gente que é dependente da cafeína. Tudo bem. Você toma seu café. Tudo na vida é equilíbrio, gente. Então, seriam esses chás, por exemplo. O chá verde também é interessante. O chá verde, porque ele tem a teanina, tá? A gente, aqui, não vai entrar com doses, tá, gente? Aqui não é o objetivo de tratamento médico. E de alimentos, né? Alimenta em 5 mil anotações aí. Quem tiver um papelzinho, anota, que é bastante coisa. A questão de frutas cítricas, que a gente tem a questão da vitamina C, né? A vitamina C que aumenta, ela melhora a questão da serotonina. A vitamina C aliada, verdes, escuros, que tem ácido fólico, aumenta a absorção de ferro. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, ah, eu como espinafre o tempo todo. Tudo bem, você pode comer espinafre. Se você não tiver um suco de laranja, ou uma laranja, ou um limão junto, não vai ter absorção mesmo, tá? Então, você tá fingindo que tá tratando. E é isso que fecha com a feijoada, né? Porque a feijoada, você come couve, mas tem a laranja. Aí tem gente que fala assim, ah, eu gosto, amo feijoada. Mas a laranja, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu vou comer laranja. Ah, quer dizer, não adiantou nada, né? A couve, mas não teve absorção. E o ferro do feijão também não. Então, assim, a laranja não é pra enfeite, gente. A laranja é pra usar, né? Porque a gente potencializa. O uso de leite, de ovos, derivados, eles são fontes de triptofano, que ele estimula a serotonina. Gente, vai ter muito nome feio, tá? Porque médico adora um nome feio, tá? Não liga pra nome, não. Não é palavrão, não. Prometo que eu não tô xingando a mãe de ninguém. O cargo integral, que seria o arroz integral, tá? Ele tem ponte de complexo B, tá? Complexo B, que a gente vai falar na frente. É, você usar maçã, usar o mel. Gente, a gente tá falando pra indivíduos saudáveis, tá? O mel em diabético não pode, tá? Porque a gente não tá falando de doença. A gente tá falando como a Bete pediu, pra prevenir. Então, o chá de maçã, você pode pegar a casquinha, fazer da maçã real. Eu, pessoalmente, não gosto de chá de saquinho. Não gosto. É, também não gosto. Eu não sou sócia do mundo verde, senão tá barrica. Mas eu compro bastante lá, na Casa Pedro. Então, você compra lá, 50 gramas, dura muito. Então, vamos lá, outros alimentos. É você, carnes e peixes, são as carnes magras, tá? E os peixes, por quê? Eles têm muita taurina. A taurina, ela aumenta a gaba, diminui a ansiedade. Com cuidado sempre. Carne vermelha, só uma vez por semana. Mais do que isso, aumenta a aço uro. Peixe, também, ele tem várias funções. Por exemplo, o peixe, ele contém ômega 3, EPA e DEA. Todos? Não. É o salmão, é a sardinha, é a truta e é o arenque. Não são tão comuns no Brasil, mas o salmão é sardinha. Só que, Papai do Céu, é tão maravilhoso que ele botou o salmão, que é um peixe caro, junto com a sardinha. Só que o salmão, se ele não for de águas profundas geladas, não serve pra nada. Ele só vai ter metal pesado. Então, assim, é preferível você comer uma sardinha. Quem gosta, claro, eu amo sardinha. Sou neta de português. Porque é uma coisa barata. Então, assim, você entrar com carnes e peixes, que ele tem o triptofano, tem o complexo B, tem o AB3, que vai juntar com isso. Outra coisa também, ácido fólico, que são aqueles vegetais verdes escuros, que é o espináforo, a rúcula. Ele serve, lembrando sempre, ou com suco de laranja, ou com uma laranja picadinha, logo depois, pra absorção de ácido de ferro. Semente de abóbora, perfeito. Às vezes a pessoa faz abóbora e joga fora a semente. Você pode fazer em casa. É, ela é excelente pra regular eletrólitos. E ela ajuda na pressão também, de maneira natural. Então, você acha... Depois você me dá essa receita pra gente montar, fazer... Com certeza. Como é que funciona? Eu fico uma delícia. Você pode temperar com orégano, manjericão, entendeu? Sal do Himalá, é muito bom. Castanhas contém selênio, castanha do Pará, porque ela melhora o humor. Ela diminui a inflamação. Tudo que tem ômega 3, EPA, ideia, e o óleo de linhaça também, que seria na sementinha, na linhaça, ela ajuda a inflamação. E que isso vai falar assim, eu acho que tem a ver a inflamação com ansiedade. Tudo é ver, gente. Cérebro inflamado é um cérebro que ele não para de funcionar. A experiência própria, que o meu não para. É meu. Só que assim, eu tento equilibrar com a questão do EPA, quais castanhas, quais nozes, tá? Pra compensar. A semente de abóbora é mega barata. Vitamina E também que a gente tem, nozes, amêndoas, castanhas, que é mais. Os ovos, infelizmente, não são mais 30 ovos por 10 reais, né? Tá a 18. Houve uma inflação aí, mas os ovos ainda são baratos, que a gente pode fazer uma fritada, né? Uma omelete. E o ovo, na gema, ela tem a vitamina D também, tá? Que a gente tem no salmão e na sardinha. Ele é um recurso também. Outra coisa. Fonte de triptofano, que seria um antidepressivo natural. A gente tem no feijão, na soja, na lentilha, no grão de bico, na avelã, nas nozes. Ou seja, quase todas as nozes, elas têm múltiplas funções. Cúrcuma, né? De um tempo pra cá, não é muito da nossa cultura ter a cúrcuma. É um pozinho vermelhinho, mas é maravilhoso pra quem cozinha. Eu amo o tempero. Eu amo, amo, amo. Botar no ovo, pra mim, fica perfeito. Maravilhoso. Ele é um excelente antioxidante anti-inflamatório. E tudo isso, aí você fala, mas ele tem múltipla função. Papai disse, é tão perfeito que os alimentos, eles não servem só pra ansiedade. Eles servem pra ansiedade e de brinde, você vai melhorar a sua questão cardiovascular, a sua questão cerebral também. Fonte de magnésio. Chia, gente, é mega barato. Você compra 50 gramas de chia, ela vira quase 500. Você vai hidratar e você vai virar uma geleia. Eu não uso geleia industrializada. Eu faço geleia com suco. Então, ela vira uma geleia funcional. Melhora o intestino. A ansiedade também tem muito a ver, né? A gente nos congressos de nutrologia. O nosso segundo cérebro é o intestino. Se seu intestino funciona bem, a sua questão de depressão, de ansiedade, de insônia, por experiência própria. Eu sou uma pessoa insônia pela questão da minha profissão, que eu viro CTI. Às vezes a gente vira na ambulância, né? O ritmo de sono não é igual de vocês. Se você tiver esse equilíbrio, melhora muito, 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 muito. E o intestino melhorando. Eu nunca tive problema de intestino, constipação nunca. Mas o iogurte, porque o iogurte, ele contém, ele melhora a flora biota intestinal. Tem esses probióticos, que na época da gente criança, tem aquele carrinho. Não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda, que é o iacute. Não tem quem não lembre. Então, assim, a gente tem a questão do iogurte para melhorar a questão do intestino. E as sementes, que entraria a questão da chia, ela ajuda nessa parte. Com isso, a gente tem a questão do complexo B. Beber muita água. As pessoas estão esquecendo de beber água em casa. Então, a pessoa está relatando muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Porque ela está esquecendo de beber água. De maneira geral, gente, porque é muita coisa. Só porque é muito cansativo. Seria só isso tudo. Olha, eu estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, assim, rapidamente. E aí, eu vi que tem uma seguidora lá de Fortaleza, Ceará. Oh, tem ali. Então, assim, o pessoal falando sobre o uso, o uso de cúrcuma. O pessoal que gosta de nozes e castanhas. Mas, olha, a galera aqui, eu vejo que o pessoal se alimenta legal, hein? Pessoal, eu tenho aqui a minha amada aqui, a minha mãezinha querida. Está aqui comigo, ui! E ela acabou de falar que ela come banana na hora da comida. E faz muito bem. O nordestino e o nortista têm esse hábito, né? Da banana para a comida. A minha mãe é mineira. Mas ela gosta de uma banana na comida. Eu comi muito, muito. Hoje em dia, eu não consigo mais porque a minha quantidade de comida... Se eu colocar uma banana, eu vou ficar cheia até aqui. Mas eu sou apaixonada. Então, assim, o pessoal está falando aqui que realmente faz o uso de uma comida, assim, um pouco mais alternativa. E com relação a essa parte da ansiedade que a gente estava falando. Algumas pessoas também estão falando dessa loucura de ficar em casa, cuidar de filho, cuidar da rotina e não poder sair. Então, realmente, o uso desses alimentos e o uso do chá. E até mesmo esse momento que a gente está aqui batendo papo, conversando, tentando trocar ideias. É também uma oportunidade que a gente tem de desopilar um pouquinho, sabe? De falar sobre outros assuntos. Da gente não ficar só focado nesse assunto, sabe? Está tão sufocado de pandemia, de morte. Morre tanto, morre tanto. Cada dia a gente acorda de manhã e dá uma atualizada nos números de mortos e hospital de campanha. Isso, né? Isso sufoca demais. Então, com essa intenção da gente falar sobre entender que todo mundo está vivendo um momento atípico, que está nisso, mas a gente também quer desopilar um pouco, deixar essa carga que está todo mundo com relação a trabalho, quem está trabalhando e tem que sair de casa, quem não está trabalhando e não pode sair de casa, e tem as finanças que tem que fechar no final do mês. É uma carga muito grande. A nossa intenção é justamente falar sobre alguma coisa que você possa, sabe, desopilar um pouquinho. E aí, agora... Perfeito. Sim, só te cortar um pouquinho. Pode falar. Cortar a Silvia, mas ela colocou uma coisa perfeita. Gente, eu sou mãe de dois filhos, meus filhos são adultos, é mais fácil. Só que assim, se você não tiver um tempo só para você, que não é com marido, não é com pai, não é com mãe, não é com filho, não é com ninguém. É o seu momento, você vai num banho, botar um hidratante, você vai se amar, você vai se cuidar. Não importa, você vai passar um creme, não importa se você vai fazer uma máscara caseira em casa, não importa. E o que a Silvia falou? Gente, não focar só em desgraça. Está tendo muita notícia boa, está tendo muita doação de empresa, doação de pessoas físicas, e as pessoas só estão focando em morte, em desgraça, quem entuba e quem não entuba. Tem uma amiga aqui que é Cris Moncara, é uma fisioterapeuta da Rede do Inca, entendeu? A gente está em linha de frente, a gente está em linha de frente duplamente, por acidente de trabalho e tudo e pelo Covid. Vamos focar, gente, a gente se amar. Então assim, tudo bem, filho, é pequenininho. Você não foi de peito, gente, sinceramente. O pai não vai morrer porque fica uma hora por dia com ele, nem que você divida em três de quinze minutos, de vinte. Vai se cuidar, bota uma música, relaxa, vai dançar. Porque também, se você não tiver serenidade, equilíbrio, a gente não adianta. Você comer o alimento que você quiser, você comprar cápsula que quiser, ou se entupir de rivotril, como tem muita gente que se entope, se dopa. Então vamos focar na coisa boa também, tá bom, meninas? E aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar da gente cuidar da nossa pele, né? E aí, nessa enquete que eu fiz aí, a partir de domingo, vieram algumas perguntas. Então, assim, a gente já está há meia hora falando, então a gente vai ter mais um tempo para a gente responder algumas perguntas. Eu selecionei algumas, e tem algumas que também já estão aqui acontecendo. Então, depois que a gente tentar responder essas aqui, que foram o pessoal que participou da enquete, a gente vai responder do pessoal que está com dúvida. Então, vamos lá, tá? Então, a primeira pergunta é da Rose Santana, aqui do Instagram. E a Rose colocou o seguinte, quem tem tendência a queloide, pode fazer tatuagem? Olha, o ideal, assim, não existe fórmula de bolo em medicina, né? Não existe, ah, vai ter ou não vai ter. A gente prefere, como dermatologista, que não faça. Por exemplo, eu, 52 anos, fiz as minhas duas primeiras tatuagens. Eu tenho queloide, é. Sempre eu. Eu fiz, é a dos meus dois filhos no antebraço, né? Estão aqui no antebraço. Eu tenho queloide. Só que o que eu fiz? Como ela foi uma coisa simples, sem grandes rebolos e mais superficial, a probabilidade é menor. Só que, assim, se você tem um queloide, se você é negro, a pessoa fala, ah, só negro tem, não. Os extremos de raça tem, tá? Tentar não fazer. Mas se for fazer, é uma linha simples, é usar 10, 15 pigmentos. E quanto mais você ficar estimulando aquela pele, ela vai hiperreagir. Então, a gente prefere, ou a Cris deu uma ideia, faz tatu de renda, boa. Que tatu de renda aqui não tem perigo, tá? Mas eu não aconselho. No caso, né? Ela acaba saindo, né? Se for a definitiva, eu preferia que a pessoa colocasse uma área não tão exposta. Porque às vezes vai fazer um queloide, que a mulher é muito pior do que estava antes. Assim, eu como pessoa, uma coisa. Eu como médica, não recomendaria, não. Bom, então vamos lá. Outra pergunta é, mesmo depois dos 50, podemos tentar clarear as manchas do rosto? É também da Rose Santana. Claro, Rose, claro. É assim, não existe mulher velha, né? Existe mulher loura, que é o meu caso, né? Pois é. Eu fiquei loura, mas você chegar na idade, faltam 12 ainda, Silvia. Então, assim, faltando a 12 anos. Então, assim... Falta nada, falta nada. Não, eu faço 50 esse ano. Oh, que delícia. Viu com carinha de 40? É uma delícia mesmo. O que que acontece? A grande vantagem de se tratar mais ou menos aos 50 é o seguinte, que a gente já está entrando em pré-menopausa. Então, o estímulo hormonal não é tão grande. A Silvia sabe, por ela sofrer de endometriose, que ela sofreria muito mais antes. Não é que ela não sofra agora, sofre muito. Só quem tem, que sabe. Só que como a gente não tem tanto estímulo, a questão de mancha, ela vai pigmentar menos. Sempre é a hora, não existe isso, ah, com 50, 70, 80, enquanto o coração estiver batendo, gente. Então, a gente vai fazer. Só que, assim, lembrando que esse cuidado de uma mulher de 50, ela tem que ter mais densidade no tratamento, que é uma pele que precisa de muita nutrição, que a pessoa confunde pele oleosa, óleo com hidratação. Óleo não tem nada a ver com água, gente. Se você botar óleo e água, ele não se mistura. Então, assim, às vezes a pessoa se preocupa com isso. Então, sempre é tempo, não tem isso. Só que com 50, a densidade de nutrientes, de suplementos orais, que não existiam até cinco anos atrás, até uma coisa que a gente vai falar, até de curiosidade, existe bloqueador solar oral. Descobri isso, verdade, eu descobri isso. É, a gente pensa que é só passar espreito de cabelo, passar... Não, gente. O efeito oral, ele cobre quase 80% junto com os outros. Então, não existe idade para se cuidar, não, gente. Outra pergunta que é, que está, assim, um pouquinho presa a essas manchas que a Rosa perguntou, que é uma pergunta da Luciana Fonseca, ela pergunta sobre melasma. Melasma é uma das patologias mais desafiadoras na dermatologia. Ela não tem cura, mas a gente tem uma administração muito boa dela. Só que lembrar o seguinte, né, até o pessoal está falando, ah, uso de protetor solar. É interessante sim, só que às vezes a pessoa só lembra do protetor solar na praia, na piscina, quando sai de casa. Só dermatologista que passa protetor solar em casa. A gente cozinha, a gente pega fogo, calor, a gente pega o solzinho na varanda. Então, é o seguinte, o melasma, ele é bem desafiador. A gente, com os tratamentos, hoje em dia, de microagulhamento, medicações que clareiam a pele via oral, externa, como vitamina C, que a Roseli está falando. Eu prefiro a vitamina C à noite, tá, Roseli? A gente tem como melhorar muito. Microagulhamento, estímulo com fios de PDO, tudo isso melhora a qualidade de pele. Só que cura para o melasma tem? Não. No dia que tiver, o médico está milionário. Ele não vai saber onde enfiar dinheiro porque todo mundo vai querer. Só que o melasma, ele tem que ter um cuidado constante porque na primeira exposição, aí você fala assim, Ah, então eu não vou expor o meu rosto. Gente, qualquer parte do corpo quente em contato com o sol, pigmenta o melasma. Botou a mão no sol. Então, na verdade, o melasma, ele está aqui por baixo, em algum local. Eu faço todo esse cuidado, mantenho minha pele protegida com protetor solar e a gente convive numa boa. Num determinado momento, eu dou uma bobeira, esse melasma recebe o estímulo do sol e pá, aparece. É essa a linha de raciocínio. Volta tudo, às vezes você perde dois anos de tratamento. Então, assim, Ah, então eu não vou me tratar. Não, gente, vai se tratar sim porque eu tenho melasma. Eu não tenho melasma só pela questão hormonal. Só que, assim, como eu trabalhava em ambulância, às vezes era sol de 50 graus. Não tinha como. Não existe bloqueador que eu consiga passar aquele filtro da ambulância, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar. A gente tem bases hoje, quer dizer, Minto, bloqueadores com base, fatores 70, 80, que você consegue conviver. E a Silvia falou de maneira perfeita. Tem milhões de tratamentos que a gente pode tratar, tá? A gente orienta. Até a exposição, a gente está tendo muito caso de a exposição excessiva em celular e note estar pigmentando a pele. Aqui, eu estou com reflexo aqui do monitor que eu ia botar uma luz e desistir porque eu falei, não preciso, olha aqui a cara aqui, e eu passo o dia inteiro de frente para ele. Exatamente. Então, se você trabalha o tempo todo de frente para o computador, sabe que, nesse momento, você está recebendo essa luz, é teu nome, é luz azul, não é? É luz azul. E excelente colocação. Quem puder colocar filtro no note é um investimento interessante. Meu celular vem com fio. Eu boto no seletor da organização, meu celular tem. Não significa a vista nem a pele. Então, assim, existem filtros solares para esse tipo de radiação, que não tem nada a ver com o VA nem o UVB. Não tem nem a ver com vermelhidão, nem tem a ver com envelhecimento. Já tem tecnologia no Brasil bem acessível, inclusive. A Beth fez uma pergunta da parte de pele, a Beth Bijou, e ela perguntou sobre uma máscara caseira para pele seca. Quem vai falar aqui agora não é a dermatologista, agora quem vai falar é a mulher. Porque dermatologista, a gente como dermato, a gente não acredita, não tem permeabilidade, gente, não tem. Só que por que a gente olha mais a minha pele ficou mais sedosa, ficou mais clarinha? Por quê? Porque você esfoliou a pele antes, tá? E a gente vai falar alguns cuidados. Pelo amor de Deus, não é para esfoliar com sal e com açúcar, com mel e limão. Pelo amor de Deus, não é para fazer caipirinha com rosto. Caipirinha maravilhosa, eu amo uma caipirinha bem feita. Bota cachaça e gelo e a gente conversa. Bota um churrasquinho, não, então assim... Pô, tá marcado, mas quando acabar a quarentena... Calma, seu... Então assim, você pode esfoliar? Pode. Por que a pele fica mais clarinha, fica mais macia? Porque a epidérmica, essa mais externa, ficou menos grossa, menos densa, que você pode fazer uma esfoliação com morango, com kiwi, você fazer uma pastinha. Eu até vou ter uma pele mais grossa. A minha, por exemplo, não aguenta fubar. Se eu botar fubar fazendo assim, ela vai me ralar toda. Cada um sabe, a sua sensibilidade. Mas o fubar, se você pegar o mel, alguma coisa... E a pele seita, a gente esfoliou primeiro, a gente pode botar um líquido, pode colocar, esfoliou o rostinho todo. Cuidado para não ser nos olhinhos, na boca. Esfoliou... É a mulher que está falando, não é a dermato, senão o conselho de medicina e de dermato vai me estrangular com razão. Então assim, a gente fez a esfoliação, enxagou o rostinho, secou, tocando, não adianta usar nada o creme de 100 mil reais se você faz isso para secar o rosto. Não adianta, a gente tem que tocar o rostinho seco. Como você pode fazer uma máscara? A gente pode fazer, Bete, pode misturar iogurte com mel e um morango, você amassa. A pele está seca, ela se beneficia muito do abacate, eu sou apaixonada por abacate, tanto para comer como para fazer. Então eu gosto de misturar assim, às vezes eu não tenho artifício nenhum, não estou perto de nada. Aquele dia que você quer, fingir que a gente está no spa, é chique, maravilhoso, que a gente merece. Então a gente pode fazer uma máscara verde, outra máscara branca, então você pode fazer essa máscara com isso. Seria uma sugestão, seria praticamente todas as frutas, gente. Só o cuidado, não usar laranja e limão, porque às vezes a pessoa usa para esfoliar, não enxágua bem, faz queimadura grave do sol, que é a fitodermatose. Olha, vou fazer mais uma pergunta aqui, que já está, que eu já tinha recebido da enquete, e depois a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que vocês estão fazendo. E se sobrar um tempinho, eu faço mais uma aqui. Eu quero, quem perguntou foi uma leitora do Facebook, porque quando eu fiz o compartilhamento da enquete, ele foi para o Facebook e lá ela me fez essa pergunta. Ela disse o seguinte, já passei dos 70, ainda dá tempo de cuidar da pele com produtos e ter resultado? Dá, é o que eu falei antes, sempre dá. Claro que uma pele que nunca teve tratamento antes, aquilo que falou, vai ter que ser uma fórmula, normalmente a gente não consegue com fórmulas industrializadas, a gente até usa em suns industrializados, com ácido hialurônico, vitamina C, em altas concentrações, mas normalmente tem que ser assim, associada a um peeling, associada a uma coisa. Vai ter o tratamento de home care? Vai, mas é mais, com fórmulas mais personalizadas, tá? Mas pode se tratar assim. Minha mãe tem 75, sempre se tratou. Pode começar, gente, se amar, não tem tempo. Melhor 70 do que nunca, então... Verdade, verdade. Eu acho que a gente tem que dar um pontapé inicial. Talvez, quanto mais tarde você deixar, mais trabalho você vai ter e mais dedicação também você vai precisar para esse momento. A minha mãe sempre foi uma pessoa de cuidar muito daquela época do creminho, da... que só tinha isso, só tinha essa maquiagem e tal. Então, minha mãe sempre teve muito esse cuidado e aí eu aprendi com ela ter essa coisa da sua pele, água do arroz. Minha mãe lavava arroz, separava água e toma, filha, para deixar o rosto assim mais sedoso e dar aquela clareada e tal. E a gente fazia isso, enfim, fazia massagens com cabelo, com banana, com ovo, com o abacate. Enfim, a gente fazia muito porque minha mãe estimulava, né, aquele cabelão, todo mundo com cabelo, eu, minha irmã e ela também e tal. A gente acaba aprendendo a coisa a fazer mais cedo e ver. Eu, com 25 anos, fui, no dia seguinte, quando eu fiz 25 anos, eu fui no dermatologista e falou assim, olha só, eu queria começar a tratar da minha pele. Então, eu comecei muito cedo. Claro que naquela época não tinha uma rotina alternada, uma rotina... Eu não passava a quantidade de produtos que eu uso hoje. Eu passava alguns produtos porque era uma manutenção, né? Então, assim, quem está assistindo a gente que tem filha, que tem nora, que tem neta, que está com uma pele, aquela pele de pêssego, é legal que você passe essas orientações do tipo, vai cuidar da sua pele logo cedo, protege ela, cuida dela, para quando chegar, não ter que passar por esse momento aí de uma pessoa chegar com determinada idade, com essa quantidade de informações que a gente tem, que hoje a gente sabe sobre os raios solares, porque quando eu tinha 15 anos eu ia para a praia e a gente não passava nada e estava chegando a casa toda queimada, ardida, não tinha informação, não tinha nada. Então, hoje a gente tem e essa leitora, a Conceição, ela teve essa informação agora e ela fala, caraca, peraí, eu estou com 70 anos, todo mundo cuidando da pele, eu acho que eu vou cuidar da minha também, peraí, será que eu devo? Entendeu? Então, eu acho que é essa coisa da gente ter interesse e passar isso para a nossa turma mais jovem, essa prevenção, né? Eu vou, a Suzy, eu estou subindo aqui, mas eu cheguei a anotar uma primeira pergunta, a Suzy Dória fez uma pergunta sobre queda de cabelo. A queda de cabelo, gente, é multifatorial, tem que ver a questão hormonal, tem que ver se você tem deficiência de ferro, mulher, infelizmente, ela altera com tireoide, alteração de tireoide, a questão hormonal, nossos hormônios femininos, o hormônio masculino, que a gente tem testosterona também, ela diz que tem uma alimentação boa, eu vi aqui, ela é multifatorial, então não é tão simples assim, não. E o uso errado de cosméticos, a gente pega 40% das quedas de cabelo porque mulher taca tudo quanto é creme no cabelo. E deixa, né? Aí ela passa, ela deixa, eu vou deixar agindo. Ó, uma das coisas que eu mais reclamo, e quando eu faço as minhas resenhas no canal lá do Silvia Gonçalves, eu sempre falo sobre isso. A pessoa fala assim, eu vou fazer massagem, aí o meu creme, aí ela pega o creme e fala assim, eu vou botar bastante creme, vou deixar uma hora, que é o tempo que eu vou, né? Aí ela prende o cabelo, eu vou deixar uma hora, porque ela vai potencializar. Aí a máscara, quando você pega o pó, tá dizendo assim, 10 minutos. Em 10 minutos, o produto vai fazer o efeito. Se você deixar uma hora, você tá pegando todo aquele estudo que aqueles profissionais fizeram pra juntar várias substâncias e identificar que num determinado momento que ela atinge o ápice do seu efeito, são 10 minutos. Aí o que você faz? Você passa o produto, ele entra no ápice e depois o gráfico começa a cair e o produto que era pra sair no momento do ápice, você deixou uma hora. Às vezes a gente acaba exagerando nessa quantidade, até exagerando no autocuidado. E o negócio acaba, ao invés de fazer o efeito bom, acaba fazendo o efeito contrário. Exatamente. Porque às vezes você apodrece bulbo de fio e às vezes você satura o fio de tanto produto. Então você satura, então não tem como. Gente, se mandou uma colherzinha, é uma colherzinha. Eu não sou bioquímica. Quem mandou fazer a forma sabe. Então tem que usar rótulo. Viu o rótulo? Perfeito. Bom, a Eli Rosa fez a pergunta seguinte. Laranja pra quem tem gastrite, faz mal? Depende como ela come. Normalmente não. Normalmente não faz mal, não. A questão é assim. Porque se a gente for ver, quem toma café? Se a pessoa toma mais que dois cafezinhos, o cafezinho também dá gastrite, entendeu? É como a gente combina. Se a gente parar pra pensar, a gente não toma ali. Eu tenho gastrite. Então o que acontece? A gente tentar, não chegar e pegar 10 sucos de laranja, nem sei qual é aquela laranja azeda, nunca sei o nome. Sempre com a beira. Aí tomar direita. Não tem como se você está em jejum. Mas se você comer alguma coisa, ou tem, não dá gastrite não. Eu sou uma casa muito grave. É, eu tive uma fase há alguns anos atrás que eu tive uma úlcera. e aí eu descobri que eu fazia ingestão de algumas bebidas e comidas eu fazia invertido, né? Então eu hoje sei que tem coisas que eu posso e na época o que o médico Gastro tinha falado foi mais ou menos isso que você falou. O fato de você estar com o seu estômago, você estar alimentada e você tomar, chupar a laranja ou tomar o suco da laranja, você está complementando aquele alimento que está recebendo todo o suco gástrico e aí a laranja entra com a sua acidez e faz o equilíbrio daquela área ali que tem um pH super alto. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Protetor solar diário. Vitamina C, melhor passar de dia ou de noite? Você falou assim rapidamente que a Roseli perguntou. E aí o melhor é a noite. Por que a noite? Porque a vitamina C é acida à exposição solar. Se você botar na luz, não precisa nem sol, na luz ele já está oxidando. Então às vezes você gasta uma fortuna, normalmente esses cérums de vitamina C custam de 200 a 600 reais um tubo, você pica o dinheiro. Eu prefiro à noite. Eu uso até de dia porque eu uso um bloqueio alto. Eu passo muito rápido. Mas eu prefiro à noite para o paciente. Essa oxidação é um produto que ele perde a sua função ou essa oxidação pode provocar uma mancha no rosto? As duas coisas. Perfeito. Primeiro é não acuar ou você passar. Primeiro que a vitamina C passando de 30 dias já aberta ela já está oxidada. Então você na verdade só está manchando a sua pele porque você vai pigmentar a pele. Eu tenho pacientes de bom padrão acreditivo que na verdade se queimaram pelo uso da vitamina C fora da validade. Validade que eu digo aberta. Ela estava na validade do pote. mas ela tinha passado os 30 dias e ficava exposto a abrir a tampa deixava a tampa aberta. E você vê que quem usa a vitamina C ela fica marrom. Ali mostra a oxidação. Ela não fica branquinha ela fica amarelada e depois passa para o marrom. Olha a Roseli também fez uma outra pergunta também. Ela está perguntando passo sempre protetor solar por cima da vitamina C. Perfeito. Nesse caso posso usar de dia? Pode. É o que eu faço. Eu faço de manhã e de noite. Mas aí nesse caso ela deve usar um protetor com um fator alto. Bem, de 80 para 100. De 80 a 100 e pouco. A pele brasileira a minha pele é extra seca. Ela não suporta um fator tão alto. Então eu prefiro realmente a noite. Só daqui a pouco vai fazer acne cosméticos. Ela está fazendo outra pergunta também aqui. A Roseli diz assim tomei rocutan e apareceu um pouco de melasma. Pode ter sido porque eu não passei o protetor? Não passei direito o protetor? Com certeza. Não é pelo rocutan. Realmente porque às vezes não usou o bloqueador tão alto como deveria. A gente acha que é só 30, 40 e não é. Ah, deixa eu ver. RV Copy Limp. Não sei se eu estou falando direito. Doutora Cris, o que podemos fazer para reduzir os poros abertos? Poros abertos? Acho que essa é a Renatinha. O que a gente pode fazer? Na verdade não existe poro aberto. Na verdade o que acontece? Vocês chamam de poro aberto dilatado é porque ela está com controle ruim de oleosidade. Normalmente poro aberto que tem que fazer uma limpeza de pele de 21 em 21 dias. Você tem questão de estringente, entrar com substâncias biooral e tópica, entendeu? E sempre está limpando essa pele. A pele oleosa, a pele acneica, ela é mais sensível para tratamento do que a pele seca. Ela é mais complicada de tratar. Mas tratando direitinho consegue. Bom, gente, olha só. A gente já está com o horário super apertado. Ainda tem algumas perguntas aqui. eu vou passar essas perguntas para a doutora Cris e aí eu também vou deixar em aberto aqui para a gente falar sobre todo esse trabalho que a doutora Cris faz porque se vocês tiverem mais alguma dúvida vocês podem também ter um canal aí para tirar essas dúvidas. Então, olha, a doutora Cris ela faz o atendimento aqui na Tijuca pertinho do metrô da Sã Espenha. Vocês têm como fazer contato com ela para quem é aqui do Rio e quiser vir fazer um acompanhamento tanto da parte dermatológica quanto da parte de nutróloga de nutrologia vocês podem aliar isso aí com ela. Então, assim, pertinho do metrô é super funcional. E agora a gente tem uma outra novidade que é o atendimento com uma consulta online que eu achei muito legal para quem não é do Rio quem está assistindo a gente agora e for de fora tem uma novidade aí e eu queria que a Cris explicasse para a gente explica, doutora, por favor. Vamos lá. Na verdade, assim pela questão do coronavírus foi liberado pela primeira vez na história da medicina brasileira a telemedicina pode ser feita se você morar a um quarteirão de mim ou morar em outro país. Saindo da quarentena eu atendo lá na Tijuca na rua Santa Sofia depois vocês olham o meu link meu endereço lá no meu Instagram finalmente foi liberado é uma coisa que a gente pleiteia muito tempo mas isso é temporário a gente não acredita que a telemedicina continue depois da quarentena não. E essa telemedicina ela acontece através de WhatsApp não é isso? WhatsApp, Zoom pode ser Zoom WhatsApp ou Skype isso aí vai ser entra em acordo combinado perfeito olha gente foi eu adorei a gente tirar assim todas essas dúvidas eu depois quero saber de vocês e se a gente faz mais lives aqui com a doutora Cris claro é evidente se ela puder se ela tiver disponibilidade em estar aqui para tirar dúvidas eu vou fazer algumas enquetes eu fiquei chique fui convidada pela olha que eu acostumo com essa vida gente do Instagram eu depois de muito tempo me arrumei fiz escova maquiagem eu vou botar uma roupa eu nem acredito mas olha eu queria super agradecer Cris pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente nessa hora a gente já vai dar 10 horas de estar aqui tirando todas as dúvidas super aqui a outra falou faz mais faz mais olha a gente vai a gente vai sentar eu vou fazer algumas perguntas para vocês porque a gente quer trazer conteúdo que seja conteúdo que vocês possam consumir tirar dúvidas ser legal ser interessante e olha não esquece já está tudo anotado aqui e se vocês não anotaram a gente depois puxa a conversa a gente faz depois um post assim mais completinho então essa é a ideia doutora muito obrigada pela sua disponibilidade quero muito agradecer quero agradecer também a todos que estiveram aqui a gente já está numa contagem regressiva mas queria agradecer a todos e um grande beijo se cuidem e fiquem em casa né doutora? Por favor para eu não atender ninguém na emergência por favor ela não quer ver vocês hein só aqui não quer só aqui isso aí beijo amor tchau 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 tchau